A confiança na economia cresce. A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, após eventos sobre a administração pública aqui em Brasília. O ministro ainda afirmou que vai enviar ao Congresso na próxima semana a previsão da meta fiscal para 2017. Henrique Meirelles fez um balanço da situação econômica brasileira e reafirmou que a retomada do crescimento depende do controle do gasto público, já que as despesas estão maiores do que a arrecadação. Para Meirelles, uma das soluções para equilibrar esta conta é a aprovação da PEC que estabelece um teto para os gastos públicos. A proposta de emenda condicional que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos. A inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação, das despesas públicas. Então, tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida caia. Henrique Meirelles ainda falou que deve entregar ao Congresso, na próxima semana, uma estimativa para o resultado primário de 2017, que provavelmente ainda não terá um saldo positivo. Segundo ele, a aposta do governo em revelar a atual situação econômica e o envio de medidas para diminuir o déficit já vem mostrando resultados, como a retomada da confiança. A curva de confiança na economia brasileira vem caindo nos últimos anos. A população, os empreendedores, todos os consumidores estavam cada dia menos confiantes e isso tem um impacto direto na economia. Hoje nós já tivemos uma reversão, já está crescendo e isso é muito importante. Isto mostra que estamos na direção certa, vamos persistir e temos segurança. Aqui com isso, no devido tempo, a economia vai voltar a crescer. Voltando a crescer, aumenta sim a arrecadação, aumenta a venda das empresas, aumenta a possibilidade de contratar mais funcionários, mais operários, mais trabalhadores e com isso a curva da economia volta a crescer.